Olá pessoal, tudo bem? Respondo pelo nome do Infalio Zerfaina. Neste vídeo é um vlog, simples vlog, onde vou caminhar quase em toda a ilha, ok? A ilha de Moçambique. Então, eu vou caminhar e vou fazer um ângulo de 360 graus até aqui onde eu estou a iniciar a filmar. Para vocês terem noção como é linda e como é construída essa ilha, ok? Por exemplo, neste lado, aliás, quis dizer neste lado, aqui existe um movimento muito importante. E este vídeo não é principal, ok? O vídeo principal está aqui no canal, vou deixar aí na descrição o link. Ou aí no card, podem clicar nesse card que está passando lá em cima. Vejam esse vídeo aqui que é principal. O restante são vídeos complementares, né? O blog e tal, para fortalecer ainda mais o canal. Porque existem algumas coisas que nós não falamos nas coisas no vídeo principal, por ser um vídeo já sério, né? Que deve ter uma credibilidade. Então, neste vídeo, só é um simples vlog e até vai ser normal eu não falar nada durante muito tempo. Isso é normal, ok? Só mostrar, né? As zonas e a cidade e alguns lugares e tal. É um simples passeio, né? O mesmo que vocês estivessem aqui a passear. Então, é mais ou menos isso e vamos caminhar. E não esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar alguma coisa que vocês acham. Isso vai ajudar bastante. Partilhem o vídeo, ok? Então, vamos a isso e pronto. Aqui é a entrada, né? É essa ponte de lá para este lado. E quando vocês forem entrar, aquele movimento está no lado direito. E ali está no primeiro cimitério. Ali não era enterado qualquer pessoa, né? Até tem uma criança que não foi enterada e tal. Acho que é múmia. Talvez não é, mas é um método de conservação, né? Conservação, corpo, acho que é cremação, uma coisa dessas. Não sei. O bom é vocês virem aqui, também ouvirem a história. Eu não ouvi, até porque estou a andar sozinho. Teria aqui a casa, mas pronto. Mas pronto. E aí? Aqui paga-se algumas taxas para os veículos que são solfeião. Solfeião. E... E aí? Aqui é logo na entrada da índole. Nesse lado direto. É... Caminha-se até naquele momento, ou no primeiro cimitério. Aqui é no meio. Achei... A entrada do meio. E a entrada... Esquerda. Né? Nessa entrada esquerda. No vídeo, eu já mostrei no vídeo principal, mas... Vai interligar onde eu vou dizer que... Aqui é onde se interliga, né? É só acompanharem e verem. O que vocês acham? Aqui entrei no meio. Mas no meio dele, vou curvar no lado esquerdo. Feito de curvar no lado esquerdo. Aqui é o meio. Aqui é o meio. Conseguem ler aí? O que é? Comentem. Conseguem ver? Que universidade é essa? É uma cidade organizada. Tem escola primária, secundária e universidade. Nesse lado é onde se encontra a igreja. Vou mostrar quase no final porque é um ângulo de 360 graus, então vou terminar por lá e até aqui mesmo. Eu hospedei ao lado dessa igreja, de lá mesmo. Então, mais ou menos isso. Logo na entrada, o caminho do lado esquerdo que eu falava é a queda. É um caminho paralelo com isso que eu estou a passar aqui. Ah, apaga-se, né? Muitas pessoas não estão acostumadas a se filmar, mas fotos sim, muito fotos sim. Até tem outros lugares que são profídeos, mas eu não sei se eu estou a passar aqui. Eu estou apenas passando aqui. Essas são as estrelas que eu não sei, não sei se está se ver com qualidade. Esse vídeo vai ser muito longo. Vocês vão conhecer quase as duas. Quase todas as duas. Vai ser muito, mas muito longo. Talvez vai ser o vídeo mais longo do meu canal. Aqui é um mercado, acho que vende-se comida e tal. Isso é uma igreja muito importante. Sabe, eu tenho que procurar alguém, um guião, para fazer um vídeo de curiosidades, né? Tipo, curiosidades da ilha de Moçambique, para ele estar a nos explicar e tal. É claro que eu sou moçambicano, né? Eu sou turista sim, mas sou hotel. E pronto, eu já vim ouvindo sempre na escola e tal. Eu tenho um pouco de missão, apesar de que não estou preparado para apontar como é. Mas eu tenho que procurar um guião, um pouco assim. E eu estou a andar aqui justamente sozinho e tal. Mas vou, vou, vou. É só procurarem aqui. Aqui no canal. É só procurarem aqui no canal. Eu vou fazer a questão. A igreja é esse. A igreja é esse. A frente da igreja é aqui. E aqui. Vou procurar um guião, né? Só para matar as curiosidades, contar bem. Até o vídeo da Fortaleza, vou assim, com a caminho de lá, né? Mas lá, não vou incluir neste vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo específico da Fortaleza, para entrar lá e paga-se. É, valores bem distintos, quando você for um turista interno ou externo. Então, eu vou pagar. Eu vou pagar e depois, vou fazer um vídeo específico. O hospital, tudo bem. Ele é de Missão Livre. Tá aqui. Tá, olha. A beijinha, Santai. Vai estudar. Vai estudar. Muito interessante a sua rua. E muito. Muito interessante. É só agora, agora já chegamos lá, acho que. Aqui passa o vídeo. Pode nós ficarmos a ver aqui os turms. O que passa? Tô. A Serna e A Paula. Mas... Mas me parece que já está velho. É só verem bem aí. Se não vou interpretar mal. Acho que estão funcionando o vídeo dessa parte. . . . Eu estou caminhando por aqui. Oh, será que existe um americano? americano é claro brasileiros são americanos do sul eu estou a referir americano tipo estadunidense será que alguém está me acompanhando de lá na europa sem dúvida que os portugueses deixa o salve aí se você é de portugal deixa o salve e se você já conheceu aqui na ilha de português porque foi aqui onde o vasco da gama né que era um viajante daí em portugal e era explorador o explorador das áreas planeta posso chamar assim e foi chegou até 1498 o vasco da gama que descobriu mas aqui já tinha uma área né fazerem business agora não tem aqui no jardim infantil eu acho vamos lá vamos lá dar uma gerada aqui desse lado aqui o jardim infantil o jardim infantil o jardim e até quando eu desculpar nisso você é de portugal deixa eu salve se você é de portugal deixa eu salve se você é brasileiro deixa eu salve se você é angolão Cabo Verdeano também, deixo o salve, Angolano, deixo o salve, não sei como eu te dizer, são também os exes, não sei, é só comentar aí se tu és de lá, são também, deixe aí um salve, essa é a escola primária, acho que conseguem ver aí, e ah, se eu não falei um outro país, Moçambique não vou dizer, porque é claro, se você é moçambicano está a ver esse vídeo, mas nem é obrigatório, mas você tem o direito de deixar o like e mandar um salve, mandar um salve, ali deve ser no museu, vamos ver, vou entrar aqui, vou entrar neste lado, para ir girar lá, sim, o lado direito, para vocês acharem o lado esquerdo, mas vou girar assim, vamos passar, vamos passar, Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ok, vai sair no YouTube, deixa ela dar-te um zoom, vai sair no YouTube, puto, ia, ia, não posso, não posso, ia, ia, boas aulas, Não, 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 não vai sair no YouTube, linebacker, isso é bom, não, 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 isso é bom, não, não, eu vou sair no YouTube, Esses putos, essa aulas do YouTube, temos que ↓ º½– em 2 o mundo interessante não sei o que era isso o vídeo de curiosidade eu vou levar a ideia de voltar ainda hoje mas eu vou fazer de tudo para fazer esse vídeo fazer o vídeo do que eu vou fazer de curiosidade né para saber tá já triste para aquele que ainda acompanha quase todos os vídeos e não se inscrever deixar o like e partilhar mano é você tem coragem coragem pesada o dia o dia aqui e esse lado também é muito interessante não vou poder porque estou a sair de lá mesmo desse mesmo lado então vou poder ir lá aqui mesmo aí eu passei aqui em casa de banho escrito mulher e homem acho que já viram então vou curvar para o lado direito se vocês verem tipo eu a fazer corte porque este vídeo é extremamente natural né se você se vocês me verem a fazer corte talvez é uma área é uma área proibida né porque não sei aonde mas olha pessoal eu já já fiz um vídeo aqui explicando como é que surgiu a frelivo como frente de libertação moçambicana e como tornou-se um partido e muito mais é só ver a guerra de 16 anos também já falei aqui no canal é só verem tem estou interessado que muitas pessoas saibam da história de moçambique a história de moçambique falei isso porque vi ali uma bandeira de da freline também falei da resistência nacional de moçambique como surgiu na verdade é um aliás é uma série é uma série é uma série é como surgiu a freline como movimento revolucionário contra a colônia portuguesa e depois até a independência termina que a independência nessa série aliás nesse primeiro episódio aqui acho que é um hotel e agora vamos provar de novo para o lado direito e como eu dizia o segundo episódio falei como surgiu a resistência nacional de moçambique o rio é um de la santa e é isso casa do avô o grupo álbum no silva dentro de 1965 essa plaga que eu mostrei a outra placa ali, que eu mostrei, em 65, daqui a pouco vai fazer, não sei, e o terceiro episódio eu falei da guerra civil, já está, é só verem aí a série toda, para vocês terem noção, né, como é que isso funciona, ali, eu vou parar de filmar, se eu me proibir um pouco, então, já, eu vou passar no, vou provar no lado esquerdo, para vocês é no lado direito, já, e é aquilo que eu tinha vos dito ali, né, que é as pessoas acham que você é louco, né, não faz sentido, você está a falar sozinho, mas, é assim, é, ali, lá atrás, né, por ver no lado esquerdo, que eu disse para vocês ver lá do direito, né, então, lá atrás, é ali na escola, na escola, esta, na igreja, essa questão de igreja, agora, é negócio, então, não vou fazer publicidade, apenas de igreja, tipo de igreja, não sei, talvez já leram, mas não posso falar, não vou fazer publicidade, desculpa se eu feri, a alguém, mas essa é a realidade que nós estamos a viver, é, é business, é governo, distrito da ilha de Moçambique, aqui, muito interessante, bom, é uma cidade organizada, bonita, bom dia, bom, tinha que ser assim, né, talvez se sentir livre, fazer o seu trabalho, apesar que eu estou a fazer isso por gostar, não é, esse que eu vos disse ali, que eu vou falar algo, quando eu relaxar, é isso, pessoal, eu faço isso porque gosto, não ganho dinheiro, não, ainda, é claro que todo mundo quer dinheiro, né, é para, dinheiro em primeiro lugar para todo mundo, mas, isto eu estou a fazer, porque eu gravo, eu gravo, eu gosto, ter popularidade, partilhar o que eu posso no meu país, para outras pessoas saberem, é assim, então, eu não estou a fazer, com finalidade de aracadar, fortuna, não, mas, quero ter visualização, like, inscrição, muitas pessoas, é para, saberem, né, que eu faço vídeos do gênero, para me reconhecer, é isso, esse é que é o meu grande objetivo, para mim, isso vai valer bastante, do que dinheiro, né, fazendo isso, partilhando as informações, vai valer bastante a pena, o Instituto Nacional da Marinha, acho que vocês estão a ver aí, uma caminhada, uma caminhada, uma caminhada, e, esses edifícios, já não estão em funcionamento, e, 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 E há sentido único de assinar lá, o que significa que ninguém pode sair deste lado para lá, não, só deve ser de lá para aqui, conforme aquele jogo está passando aqui, então é mais ruim do que isso. Mas aqui nós vamos curvar ali, eu acho que não acho, eu tenho que parar de falar acho, 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 vai ser que a coisa eu não sei, vamos em direção à primeira mesquita, vou curvar no lado direito, acho que o trovão para vocês é o lado esquerdo, mas é o lado direito. Alguém pode me explicar o que era isso? Eu acho que isso não precisa de um minhão para saber. Aliás, o que é? Não o que era. Mano, eu acho que todo youtuber moçambicano sonha em ver isto, eu tenho que aproximar a lei. Não tem problema. Wi-Fi, o que? Ai, ai, ai. Casa girassol. Melhor. Ok, vai. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos lá! Aqui era da classe da elite, né? É para pelos vistos Dá para concluir isso, né? Ele está aberto Eu iria comprar alguns materiais Vocês conseguem ver aí, né? Não conseguem São... Alguns vestígios Tipo... Vamos lá Eu acho que... A primeira mesquita deixei lá atrás Acredito É belíssimo e velho Mas de qualquer forma estão a ver a cidade Isso aqui é uma porta-vista Isso aqui é uma porta-vista É belíssimo É belíssimo É belíssimo É belíssimo Vamos fazer ali É no museu, né? Ali é no museu Vou passar no lado Aqui no meu lado direito Para ir girar Mostrar de frente o museu E passarmos de atrás Porque lá tem uma estátua Extremamente importante Daqui da ilha, né? Vejam ali Vejam ali É sentido único Só que deve sair de lá pra aqui Não tem trabalho Não é... Não é... Não é raciadura, né? É a renda Ei, ei Essa música vai pegar direito Não é raciadura Acho que não vai Não é raciadura Não é raciadura Tem que alcançar muitas pessoas Então, ei Aqui É assim Esse lado Também Tem que ser uma rua Que vai direito lá acho que vou curvar lá, é aqui que é em frente do biseiro ali é a entrada, acho que estão a ver né vou dar um zoom né, pra verem eu nem consigo, eu que estou a filmar, não consigo ver mas pronto, acho que já tem noção é aqui, em frente e vamos caminhar vamos caminhar, os ultrapurreiros já devolvi como deveria ser não, queres mandar salve puto, manda lá, não tem problema eu estava a ter medo de mandar um salve olha só, é bonito a ilha é bonita eu vou ler aqui, posto fiscal e de cobrança da ilha de Moçambique já viram, está ao lado do museu ah, ali tem uma informação daqui do museu, vamos ler juntos eu não sei se não vou proibir não vou proibir não sei ah, essa é uma publicidade é pessoal, ali eu falei, ali no enfrente, eu acho que aqui é enfrente, né é o que é na entrada, né aqui, aqui, tá vendo vocês conseguem ver vamos ler juntos, vamos ler juntos, esta é a placa é a placa, acho que vocês conseguem ler aí, né museu da ilha de Moçambique, horário de funcionamento, o que é tudo isto acho que, acho que vocês vão ler isso, até aí, se quererem um número é isso pessoal, a estrutura é essa e, valeu e, ah, aqui, vamos em frente à estátua que eu falei aqui vende algumas coisas que tem, que são relacionadas à cultura e tal praia praia ali é um mercadinho e a estátua é essa, vamos chegar perto da estátua aqui acho que vamos proibir mas lá também não tem interesse, eu acho vocês estão a ver aí, né é proibido conduzir na praia sem autorização estão a ver essa placa? o que que diz a placa? vejam é proibido conduzir na praia sem autorização bom, tá caro, deve ter autorização, né e, em inglês, é proibido conduzir na praia sem autorização eu acho que sei ler inglês o que pensa, pensa que o meu inglês é fácil e, assim, vamos lá estava, esta estátua esta estátua esta estátua esta estátua deixa eu fazer uma selfie melhor e a sua essa essa estátua essa estátua eu vou demorar bastante aqui para fazer uma selfie deixa para estar na capa já vai dar para estar na capa então chegou em 1498 aqui lá atrás é um museu no vídeo principal mostrei isso agora aqui já vem né deixa aproximar ainda mais a estátua Pascua da Gama Pascua da Gama é esta e é isso pessoal vamos continuar com o nosso tupo agora já vou transmitir a imagem de frente da câmera aqui sempre yes let's go Indie tem um vídeo aqui no canal também que eu andei né andei de canoa americano eu tinha que vir também aqui para andar mas não tem sabe olha é tem também uma área muito bonita uma área muito bonita daquele lado lá tá vendo onde eu estou a mostrar essa essa câmera chama-se chocasmar é um lugar muito paradisíaco muito bonito eu espero um dia chegar lá e chocasmar e tem outro lado na fronteira de madagascar 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 né a fronteira de madagascar não é fronteira mas dá limite porque é uma ilha onde eu falei no vídeo de e da teoria de riva continental e placas tectônicas né eu falei oi tudo bem oi tudo bem obrigado a guia turístico a guia turístico é joaquim desde Moçambique ah teu nome é joaquim sim não é e fica aqui na ilha de moçambique é guia né turístico na ilha construíram dois parques onde aqui nós estamos é a cidade de macudim de lá do outro lado é a cidade de petra legal a maioria das casas de lá construíram com macude aqui construíram com pedra e gal ok já eu tenho que te dar umas moedas obrigado por fortalecer bastante tá bem o meu vídeo né deixa deixa ver aqui se tem um já desculpa aí pela imagem tem que dar este meu merece né mostrou-se disponível obrigado igualmente gostei também né obrigado dê-lhe 20 meticais é só convirterem aí acho que é um real ponto qualquer coisa para o Brasil valeu puto obrigado ok esse vídeo não é não é específico ia te pegar puto ia te pegar ok sem estresse puto relaxa lá não para vir a tração vir a tração não puto vou te procurar vou te procurar valeu você vim aqui mesmo obrigado puto puto eu vou te levar mas não pode ser agora esse vídeo é um ou outro aqui é a primeira ok valeu puto muito obrigado agradeço puto é é muito inteligente puto então essa é a primeira mesquita construída no nosso país que vê escrito assim mesmo o século não se vê é aqui e é mais ou menos isso vamos andar vamos andar então vamos continuar a andar é património do estado é 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 e agora já cheguei E aí E aí E aí E aí e é um aviso assim atenção escola é eu dizia aqui é no jardim é o meu jardim E aí E aí e aqui é stop a discriminação e tráfico de seres humanos e a não é bom não é bom vamos todos juntos combater este mal na verdade concordo concordo aqui é na escola porque aqui é Moçambique que houve uma época que houve um índice elevado de um índice elevado dessa de tráfico principalmente as pessoas albinas então por isso se vocês for reparar bem essa imagem voltem para verem bem e aí tem ali um alvo não estou ali por gostar falar custa pessoal não me critiquem bastante aí não me critiquem bastantíssimo já estou perto numa área onde se mergulha eu acho que é de mergulhar vamos andar um pouco aqui no meu jardim só vocês vão me achar de louco mas eu às vezes sonhava lugares tipo assim e principalmente nesse lado que eu vou da praia eu sonhava assim com o difícil de assim comentem aí o que que vocês acham em relação a isso se é loucura ou é algo que pronto vocês não acreditam mas eu acredito então eu estou a falar na primeira pessoa pessoal e aqui é aonde o jardim no jardim e é muito bonito é muito bonito é muito bonito pessoal eu não gosto de vídeos né aliás ei desculpe desculpe eu gosto muito de vídeo eu quis dizer eu não gosto de fotos fotos não mas vídeo ah meu Deus eu gravo o trabalho menino veja apologize grátis projeto de praças digitais ea tá ajudar bastante em mas eu não vou poder usufruir tem que andar. Ei, puto, te encontrei de novo, né? Aqui, muita presta aqui, cemitério dos portugueses pobres, mas agora não funciona, agora é jardim. Agora é jardim, né? Antigamente era o que, puto? Cemitério dos portugueses pobres. Ah, cemitério dos portugueses pobres, né? E aquele, lá logo na entrada, tem um cemitério dos ricos, né? Eu mostrei isso, pessoal. Então, agora é jardim, já não funciona. Agora, onde é que foram enteradas as outras? Onde é que estão as outras campas? Então, lá no 13, essa entrada, a saída da ilha, então, antes de chegar aqui, chamado bairro Unidade, também estão lá uns cemitérios. Eu passei, eu passei nesse lugar, sem certeza, então. Aquele é o hotel. Hotel Mojipit. Hotel Mojipit. Eu, esse puto, vou lhe pegar, vou fazer, procurei aqui no canal, vou lhe pegar. Só que, vocês vão pensar que eu estou, tipo, a cortar e tal. Não, é que, cada vídeo é um vídeo. Pra quem é youtuber vai me entender. Cada vídeo é um vídeo, pessoal. Então, ali vou passar, ali vou passar. Tente passar onde para mim, não, também, a ilha. A ilha, né? Ah, vou passar, puto, só. Você vai pra onde, puto? Eu, não, eu costumo dar voltas. Ah, tá, dar voltas, né? Ok. Ali é na fortaleza, lá em frente. Então, eu vou lá. Aí é o símbolo dos portugueses. Hã? É o símbolo. Símbolo. Os portugueses paravam aqui ver símbolo. Ah, paravam aqui os portugueses para verem símbolo, né? Muito interessante, muito interessante, puto. Ah, é aqui onde se mergulha e tal. É aqui, muito, muito bonito. Algumas pessoas pescando, lá vou dar um, um zinho. Algumas pessoas estão a pescar. É aqui onde se mergulha, se relaxar. Eu acho que não há tempo para mergulhar, infelizmente. Veja um outro vídeo lá, na terceira maior Bahia do mundo, onde eu dei uma mergulhada. Agora, pessoal, vou lá, aqui na fortaleza. Vou lá, vou lá na fortaleza. Procurem aqui um vídeo. Aqui vem bem escrito, proibido banhista. Então, já vou aí na fortaleza. Procurem aqui no canal, vai ter um vídeo específico. Esse é um vídeo específico daqui, da fortaleza. É só procurar, hein? Opa pessoal, eu estava lá na fortaleza, já tem um vídeo aqui, se houver, já filmei. Se vocês lembram aqui, se vocês andarem aqui reto, até lá em frente, encontra-se a fortaleza. Então, eu tinha terminado. Na verdade, esse vídeo, inserei lá, porque estava a chuva de cámaras. Agora, o tempo já está bom. Por isso, vou prosseguir, mostrando-vos, como eu prometi, 360 graus, girar toda a ilha. Então, assim, já estou a terminar. É lá em frente. Assim, já... Vocês vão ver que eu inserei esse vídeo lá, na fortaleza, né? Já, vamos ver. E lá atrás é... Como é que é? No jardim, né? Ali é no jardim. E agora, estamos a andar pra terminar. Lá em frente, vou dar um zoom. Lá em frente é a igreja, que eu falei logo no início do vídeo, que tem uma igreja e tal, lá. Está ali. Essa zona que eu hospedei. E... Lá... Em Madagascar, que eu falei no início. É lá. Está a ver? Vou dar um zoom. Lá... Aquela ilha. Depois daquela ilha, lá em frente. É onde você encontra a ilha de Madagascar. E eu falei, né? Um vídeo aqui. De teoria de deriva continental. E placas tectônicas. É só irem conferir lá. Então... Atrás... Estão a ver. Ali onde o miúdo estava a apontar que... Os portugueses paravam e tal. É aquela coisinha ali. Aquela... Não é estátua, né? Mas é uma escultura e tal. É ali. No hotel. É ali. E estou a prosseguir o vídeo para terminar. Já. Quase estou na zona de Miami. Miami daqui. Vamos subir aqui. Ai, Miami. Eu não. Fui aqui. Tinha praia. Eu costumo sonhar também essa zona aqui. Nessa praia. Lá em frente. Aqui. Eu costumava sonhar. Sem chegar, pessoal. Uhum. Sem chegar. Ministério da Educação. Sem chegar ou sonhar. Vocês podem me achar desse louco, mas... É a verdade. É a realidade. É a realidade. E lá em frente, ali... A ilha que se encontra antes de Madagascar. É... Tem um sinal lá. À noite brilha esse sinal, né? Pra quem entende essa coisa de... Navios, o quê? Pra Porto. Vai entender. Lá. Então... Já cheguei. É lá. É ali onde termina. Onde termina. O cemiteiro. O primeiro cemiteiro. É lá. 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 Mesmo naquela igreja lá em frente. Então... Já cumpri. Porque eu já estava... Esse era o vídeo. Porque estava a chover. Podem ver lá embaixo. Já estava a chover. Ameu fortemente. Isso. E eu hei de voltar hoje. Porque... O objetivo já alcancei. Já tenho quase muitos vídeos. Primeiro vídeo principal. Mostrando a cidade. Conheça a ilha de Moçambique. E a sua história incrível. Segundo... Eu acho que vou postar... Esse que eu mergulhei, né? Primeiro vou pôr o principal e um complementar. E depois... Outro principal que é de Fortaleza. E um outro complementar. Que é esse blog. Que vocês estão a ver. É o último que talvez vai sair. Mas vai depender da edição e tal. Porque justamente... Esse vídeo vai ser o vídeo mais longo. O vídeo mais longo. Essa é a Casa Branca. Casa Branca de Moçambique. Moçambique. É a ilha de Moçambique. E... Essa zona... É Miami. Não. É lá em frente. É lá em frente. Pessoal. Andei de canoa. Vejam esse vídeo. Esse orifício. É onde passam... Epa! Conseguem ver, né? É onde passa água, né? Para fumar. Água da chuva. Ficada. Ao encerrar o vídeo. Ando, eu viro aí. Está chuveiro. O que é? É bem atrás. É um pouco atrapalhadinho eu. Porque estava a chover mesmo. E vou pôr assim. Não vou editar. Na verdade, esse vídeo. Esse vídeo deve ser natural. Por causa da junha. Aqui. Pessoal. Eu... Esse canal é de 2015. Quando eu estava a fazer 10ª semana, né? E... Em 2016 eu entrei na faculdade. Até 2014, 15. Aquela jo... Aquela fase de puberdade. O gajo cantava, dropava, né? Fazia rap, o quê? Com instrumentais. Dizons, né? Me levava tão assim. Mas são bons. São... Epa! É onde eu comecei, né? Esse nome de Anjofai. Me levava, né? Me levava, o quê? Mas... Pessoal. Muito bonito, né? Mas... Pessoal, lá eu vi que... Não, o importante é estudar. É que é importante nesse... Nosso país. Estudar. Se formar. O que é que é o programa jovem na liderança, ilha de Moçambique. Primeiro é estudar. Se formar. Você ter certeza que há aqui qualquer coisa. Vou ter bofão. Isso aqui é importante. Que depois do YouTube. Eu já criava em 2015. E já tinha essas ideias em 2015. Mas... Pessoal, eu não arrisquei. Eu não arrisquei. Iniciei. Depois, quando eu terminei as cadeiras. Antes de defender, né? Até porque a minha monografia está aqui. Quando eu estava defendendo. Quando eu terminei as cadeiras, eu... Ah, agora sim. Tem declaração que eu já sou licenciado em agropecuária. Agora, essa... Ali, se vocês forem ver essa estátua cortada, Cortaram ali alguns dedos. Alguns dedos. Esse andava com Vasco da Gama, né? Lá... Como é que é? É Luís de Camoz. Uma coisa dessa. É só ver no vídeo principal. E há, pessoal. Já fiz o vídeo. Procurem aí da Fortaleza. Já falei tudo. Quase tudo. A respeito daqui. Já mostramos tudo. E pessoal. Está chover. Vocês podem não conseguir ver aí. Está chover. Então, o passeio pode terminar por aqui. Se vocês querem complementar, é só verem no outro vídeo aí assim, né? Que é o principal, né? O primeiro é esse principal. Conhece a ilha de Moçambique e a sua história incrível. E o segundo é essa da Fortaleza. E dois são esses vlogs que eu fiz aí andando de canoa e esse, né? Passeando. Então, tenho que terminar aqui, pessoal. Tenho que terminar aqui. Está chover mesmo. Não tem como. Desculpe. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Agradecer e se inscrevesse no canal. Estamos juntos. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.